Música Secretário de Estado de Comunicação Social, Mereço Juvenal dos Reis da Cara, já estou parabéns pela mediaonlinehatutan.com, não sei se existe fulano, mas já estou com a qualidade de notícia, o ritmo no carácter reportado em cliente no investigativo. Mereço Juvenal da Cara, já estou parabéns, já foi participada em ceremonia, lançamento do livro Plano Estratégico, Conselho da Imprensa, já estou com o Rua Nulo Recimura, já estou com o Rua Nulo Recimura, já estou com o edifício Conselho da Imprensa Quinta Alba, Dili Quinta, Laurence Anulo, fulano fevereiro, já estou com o Rua Nulo Recimura. Para não ter coragem, já estou com o Rua Nulo Recimura, já estou com o Rua Nulo Recimura, já estou com o Rua Nulo Recimura, onde completa, me dizer, sei o que não existe antes ou não, onde fornece informação e qualidade, depois público, tento até o acesso e da Nulo Recimura. A cara, só parabéns para a Tuta, que é uma cera mais, a rica luta, que é o meu serviço médio, que é o Rai Lara, que é o serviço diácloso, agressivo, mais investigativo, e lá se refere para o assunto ABC, mas, em geral, o Rua Nulo Recimura é um serviço mais rigor, baseado na Evidence Base. Então, continua direto nesse meio de ser selo, então, vou tirar a competição para a Lua, põe a informação sobre a qualidade de as, depois, público, uma catéria, acesse para a mídia católica, para o Rua Nulo Recimura, que é o Gm, que é o FDTL, e todos os médios decidem. Mas, nós estamos em Hatutan, para a nuância, para o corpo, para o corpo, que é o Rai Lara, que é o que é o Rai Lara, parabéns para a Tuta, e a luta, a luta, a luta e a luta e a luta e a luta e a luta, e a luta e a luta e a luta, e a luta e a luta, a luta e a luta. Hatutan.com, nos dá a Mós, meio de comunicação social, fins lucrativa, nos fornece informação credível, rolos no Mós, que é o direito público da informação, no fundamento do artigo Rai Lula, no Rai Lula Recimura, a Constituição República Democrática Timor-Leste, que é a liberdade de expressão, na liberdade de imprensa. Hatutan.com, deve estabelecer, e a luta, o Rai Lula Fulano, que é o Rai Lula Recimura, no registrado, e a Orgão Reguladora, meio de comunicação social, Conselho de Imprensa Timor-Leste. Reportazen, hatutan.com... ... Legenda Adriana Zanotto